E ainda entre as ocorrências relevantes, duas pessoas morreram afogadas, um adulto e uma criança em represas da região. Henrico Capim Melo, de dois anos, morreu na represa da Casa da Família, no município de Vila Pavão, na manhã desta terça-feira. O corpo da criança foi encontrado por um vizinho. Em Ponto Belo, um turista baiano da cidade de Brumado, identificado como Bruno Pereira Neves, de 35 anos, morreu após entrar na represa para nadar. O corpo da vítima foi resgatado por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória.